Olá, aqui quem fala é o Tigre. Estou assumindo a narração do canal Tapa Olho Azul hoje, pois o Fabiano Metal está gripado. Hoje eu vou jogar um pouco de Adote-me no Roblox enquanto conto um pouco da história do livro Cloders, Meiripop e Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Capítulo 1 – Um blog e um amor de verão. A cidade em que vivo é como qualquer cidade. Tem pessoas, tem prédios, tem trabalhadores e tem estudantes. Eu sou uma das estudantes do ensino básico. Estudo numa escola particular muito bem conceituada e meus pais trabalham muito para que eu possa estudar lá. Muita gente importante também mantém seus filhos lá, ou pelo menos tenta. O nível de exigência é grande e nem todos conseguem manter o pique. Temos também trânsito, praias e muitos shoppings, o ponto de encontro e diversão de minha geração. Na verdade é uma herança da geração anterior, pois a minha, se encontra, mesmo é através do mundo digital. A famosa nuvem da internet, que interliga servidores em todo o mundo e conecta pessoas, informações e tudo mais que dá sentido à vida no nosso mundo do século 21. É a razão por que nos chamam de cloders, um termo em inglês que deriva de nuvem, cloud, intraduzível em nossa língua. Naquele ano o verão trouxe ares de novidade para a vida da escola e para a minha também. Meninas legais e inteligentes como eu não deveriam pensar sobre isso, mas não pude evitar notar o seu rosto alvo de pele perfeita entrando pela porta da nossa sala. Um olhar triste e penetrante que me cativou por inteira. O menino novato que chegou à cidade e na nossa escola vindo de não muito longe, envolto em mistério e com trocas de olhares comigo. Logo eu, que mal aparecia nas rodas de conversa, sentava num canto com alguns amigos e me concentrava nos estudos. Meire é meu nome e ser blogger era meu lance. Espero que não desaponte vocês queridos leitores, mas essa introdução é apenas meu modo de falar de um momento especial para mim, mas sob o efeito do primeiro filme da série Crepúsculo. Tinha 14 anos e tinha assistido ao filme umas 5 vezes. Postei minha, crítica, do mesmo em meu blog e estava com Edward Cullen na minha cabeça como modelo de beleza masculina. Aproveite agora para se inscrever no canal do Tapa Olho Azul, dar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos vampiros. Então, voltando à entrada de Marcos Freitas na sala de aula naquele dia, ele andava devagar com uma mistura de tímido com indiferente a tudo. Seu olhar penetrante encontrava com os meus de vez em quando e me sentia como bela, como que atravessada pelo destino para ficar com aquela figura saída dos romances mais melosos. Porém a realidade da vida na escola voltava para me lembrar de que os filmes são filmes. Nossa escola era considerada uma das 10 melhores escolas do estado. As notas dos testes padronizados eram sempre boas. Acho que por isso sempre tínhamos alunos novos buscando entrar para ela. Marcos Freitas era o aluno novo daquela temporada, mas não seria como todos os outros que já haviam aparecido em nossas turmas anteriores. Uma das características que garantem a qualidade de nossa escola é o rigor com que os professores nos cobram o cumprimento das regras. Pode parecer contraditório, mas quanto mais flexível é a escola com as regras com os estudantes mais tende a ter jovens sem autocontrole. As nossas famílias fazem questão de nos colocar em uma escola onde as regras são cumpridas. Isso nos obriga a estudar e muito, se não somos convidados a mudar de escola. Após duas semanas de aula, depois que Marcos Freitas entrou para a turma, um incidente acabou por chamar a atenção dele para todos da classe, muito além de sua aparência para as meninas. Sendo um pouco mais velho, também acabava tendo atenção dos meninos da turma, que o queriam em seus vários grupos. Ele havia chegado atrasado na aula da professora de ciências. Ao entrar na sala sem pedir licença e sentar na carteira, a professora veio até ele para tirar satisfação. Na hora do intervalo não se falava em outra coisa. O aluno novato foi capaz de enfrentar a grande doutora em ciências. Sempre tão rigorosa com todo sobre prazos, pontualidade e disciplina, terminou tendo que se dobrar ao argumento de Marcos quando ele foi questionado quanto ao atraso e entrada discreta na sala. Ele parecia inabalável diante da situação. Não parecia normal num jovem daquela idade ser tão seguro de si. Isso só fez aumentar ainda mais o mistério em torno dele, o que diminuiu mais nos dias seguintes, pois ele começou a andar com os meninos da sala e parecia apenas mais um. No entanto aqueles aspectos aparentes de sua personalidade seriam essenciais para a compreensão do que estava por vir em nossas vidas. Blogs adolescentes ainda não eram uma febre naquela época. Hoje basta abrir qualquer grande portal de mídia na internet que tem um monte de blogs de jovens falando para jovens sobre os mais diversos assuntos, namoro, trabalho, escola, drogas, cinema, livros, sexo, política, viagens, conselhos e até bullying. Curiosamente o interesse de pessoas da idade que eu tinha na época hoje pela leitura de blogs mudou bastante, pois hoje todos já têm acesso à internet móvel de alta velocidade. Hoje é a era dos smartphones e as estrelas adolescentes são os youtubers. Mas naquela época ainda era uma novidade alternativa, algo de rebelde para expressão livre das opiniões jovens. O meu blog não tratava de nada revolucionário. Era apenas para partilhar coisas do interesse comum de todos nós. No caso dos filmes e das críticas, foi algo de muito oportuno. Tive sorte e acho que sou um pouco talentosa para escrever de modo atraente para a galera de minha idade na época. Nunca imaginaria os efeitos que isso teria para o meu futuro. E muito menos para o de todas as pessoas do mundo também. Aproveite agora para clicar em se inscrever no canal e dar o like. Voltando ao meu blog. Começaram a aparecer comentários estranhos sobre uma espécie de fantasma que surgia e aparecia em diversas escolas e em diversas salas de aula da cidade. Tudo por conta da minha crítica do filme Crepúsculo. Não dei muita importância para aquilo no momento porque estava mais interessada em conhecer Marcos um pouco melhor. Formamos alguns grupos de estudo na aula de geografia. O objetivo dado pela professora era a cada equipe apresentar alguns dados físicos, econômicos e sociais das diferentes regiões do país. Meu grupo ficou com a região sul e nos reunimos ao longo de uma semana para fazer o trabalho. Foi uma oportunidade de socialização muito legal, pois a professora fez uma mistura nas equipes para evitar que panelinhas viciadas se formassem. Todos os professores sempre dizem que é importante variar com quem se convive para trabalhar, pois na vida profissional não há muita escolha sobre com quem iremos trabalhar. De início alguns estranharam estar em companhia de colegas pouco conhecidos, mas terminamos por nos conhecer. Em especial, é claro, tive a sorte e oportunidade de estar na mesma equipe com Marcos. Ele se revelou um bom conhecedor das informações geográficas e socioeconômicas da região sul. Perguntei inclusive se ele era de lá, pois não tinha sotaque identificável de nenhuma região do país. Ainda não sabia por que isso acontecia com ele. Agora sei. Assim, ao longo daquela semana pudemos nos conhecer um pouco melhor, nós dois e o resto da equipe também, porém muito concentrados no conteúdo do trabalho. Nossa escola era muito exigente quanto ao desempenho dos estudantes, por isso sempre nos dedicávamos muito. De qualquer jeito já tínhamos criado um pequeno laço, além das trocas de olhares, que estava prestes a se tornar mais forte. Tudo por causa do meu blog. E aí? Gostou da leitura? A gente continua numa próxima oportunidade. Aqui é o Tigre se despedindo do vídeo de hoje aqui no canal Tapa Olho Azul. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like no vídeo. Até o próximo vídeo. Value! E aí? Gostou da leitura?